Sim, a pergunta é da Fabrício. Qual é o conselho que o senhor dá, senhor Orlando, para quem quer empreender hoje? Aí aprendendo aí com suas experiências de vida. Primeiro tem que ver o lado que a pessoa se identifica. O que é que eu gosto de fazer? Qual o segmento que eu gosto, que eu posso estar investindo? No começo, é muito difícil. Você tem que aguentar um bocado de coisa. Tem que dizer não para um bocado de coisa que você quer fazer, para você poder fazer, como é que a gente diz? Primeiro, fazer o colchão, que a gente chama, né? E é muito difícil. Você tem que abrir mão de um bocado de conforto que você tem, tem que investir em você na empresa, viagem, enfim. Você tem que ir primeiro, segundo, terceiro da empresa, é muito difícil. Mas você tem que escolher o que você gosta, o que você entende, entendeu? E o que você conhece. Eu acho importante. E ver no mercado quais são os segmentos que hoje tem oportunidade e que amanhã poderá continuar. Não é você começar o negócio hoje, ah, porque o vizinho botou, tu vai botar o negócio e dá certo. Não, tem que ser a coisa mais consistente, a médio e longo prazo. E você tem que ter esse jogo de cintura, né? Como eu falei, né? Eu comecei no balcão, depois foi para a televendas, venda externa, agora venda via online. Tem que estar toda hora, você tem que estar se maldando e aprendendo com o mercado e se adaptando nele. E tirando proveito disso, no bom sentido, né? Você está crescendo junto com ele. Não existe assim uma forma na máscara que você tem que gostar muito, tem que abdicar de muita coisa, você tem que tentar. O comerciante é o maluco hoje em dia. A quantidade de compromisso que você tem, de imposto, de responsabilidade, né? De estar empregando gente, né? De fazer um time, né? Que é importante, né? Não adianta você crescer só, não vai. Você tem que fazer um time, né? E hoje, uma da nossa filosofia, a gente procura pegar a gente da nossa empresa. O pessoal que está conosco lá de 5, 10, 15, 20 anos, e a gente está investindo nesse pessoal, ganhando oportunidade, que é melhor você ter uma prata de casa do que, às vezes, você pegar uma pessoa fora do mercado e trazer para dentro. Pode contribuir, mas a gente tem que tomar muito cuidado que isso não atrapalhe o negócio futuro também. Porque tem muita gente, muita gente nova, boa hoje, né? Muita gente aí com... Essas empresas, quem trabalha hoje, Carlos, essas multinacionais, antigamente o presidente dessa empresa tinha 60 anos, hoje tem 40. O gerente dessas empresas, antigamente, tinha 50 anos, hoje tem 30, 20. 20 não, tinha 30 anos, né? 20 ele começa, né? Com 30, no caso, já é um gerente, sim. Com 35, é o diretor, com 40, 45 é o presidente. Com 40, Essas grandes empresas, quem trabalha hoje, a APG, até há pouco tempo, era, se não me engano, a Juliana, não lembro agora o sobrenome dela, tem 42 anos. A presidente? A P&G Brasil. Ela saiu hoje das Américas, e hoje quem está é o André, tem uns 50 anos, mais ou menos. Are you in благоs? A P&G Brasil.